TV Superativa, a sua melhor companhia. É isso aí, essa é a Barraca da Pesca, boa noite pessoal, boa noite a todos, essa é a Barraca da Pesca do Teatro, né, no Teatro do Projeto Escola Viva aí, então essa é a Barraca da Pesca do Teatro, tá, deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aí, hoje é o último dia, né, Arraial do Julião aqui em Santa Cruz das Palmeiras, e hoje com a banda Caiano, tá, o pessoal é de São Paulo, né, já faz mais de 20 anos aí, 22 anos, se não me engano, desde 2000, né, a banda tá na ativa aí, então a gente vai tentar conversar com eles um pouquinho e mostrar pra vocês, tá bom? Vamos mostrar aqui o que que tem, primeiro vamos falar com o Adriano pra ele falar um pouquinho, vamos ver se a gente acha o Adriano. Nós estamos ao vivo, rapidinho aqui, tudo bem? Adriano, fala pra gente dessa festa, é, depois, pós pandemia, né, essa festa aqui novamente, aqui, Arraial do Julião aqui em Santa Cruz dos Palmeiras, e dessa vez aqui na Praça da Matisse, o que você tá achando, Adriano? Isai, agradecendo aí já o presidente de vocês aí, cobrindo todo o evento nosso aqui, tá, e o Arraial do Julião foi um projeto que nós fizemos, né, através do Governo do Estado de São Paulo, junto com a APA, Amigos da Arte, junto pela Cultura e a Tradição SP, em parceria com a Prefeitura. Então, esse evento, ele foi uma parceria do Governo do Estado, pra que a gente realizasse ele depois de todo esse tempo de pandemia, né, que nós tivemos dois anos parados, e resolvemos fazer esse projeto que se lançou nesse ano. E, dentre todas as cidades, 350 cidades, 370 cidades, nós fomos contemplados com o projeto nosso entre as 100 melhores. Olha que legal! É, então das 350, 100 foi contemplado, e Palmeiras foi contemplado, com Arraial do Julião, com as duas bandas, que ontem foi o Balai de Baião, e hoje que é a Banda Caiana, que é um sucesso, né? Inclusive é custo zero, né? Custo zero em partes, é assim, ó, a gente tem, assim, uma contrapartida da Prefeitura, é lógico que tem que dar o jantar, tem que dar a hospedagem pros músicos, né? E nós também conseguimos o Benilson, que é da cidade, que tá colocando som, nós pegamos o produtor de som da cidade, né? Fizemos um orçamento com ele, mandamos pra secretaria, foi aprovado, e nós fizemos aí o evento aí do Arraial do Julião, com sucesso. Você tá vendo aí que a praça tá lotada, e aí vai. Adriano, o que a gente percebe, assim, ó, é que tudo que tem aqui, as barraquinhas, são tudo da cidade, né? Isso que é importante, o dinheiro gira aqui, né, Adriano? Sim, sim, essa é a área. Tem que se preocupar até com isso, né? Todos os eventos que a gente faz, pela Secretaria de Cultura, a gente dá prioridade pras entidades da cidade, associações culturais, e a feira de artesanato, que vem aqui expor seus trabalhos de 15, 15 dias. Então a gente dá sempre prioridade pro pessoal, e o pessoal já, né, sempre tá precisando de uma rendinha a mais, e a gente ajeita pro pessoal aí. E a feira de artesanato, os artesãos vêm de 15, 15 dias, né? E mesmo se tem gente ou não tem gente, se tá frio ou tá calor, eles estão aqui na praça. Ah, que perfeito. Então continua a feira de artesanato, né? Sim, pode continuar. Já acabou o Arraial de Julião, continua a feira. Já virou tradição, né? Sábado que vem já tem feira de artesanato. É, tradição, né? Tradição. Tradição, isso aí. Tradição. Adriano, muito obrigado, ó, parabéns aí pela organização do evento. A gente sabe que você aí tá à frente, né, de tudo isso aí, né, juntamente com outras pessoas, mas você aí tá comandando tudo isso, que é o cara, mano. Cara, eu agradeço aí você, né, pelo elogio aí, mas a Secretaria de Cultura, a gente trabalha com poucas pessoas, cê sabe disso, mas o pouco que a gente tem lá, a gente tenta fazer o melhor pra população, entendeu? Então assim, a gente vai procurar sempre tá fazendo o melhor, que é a grácia do povo. Com certeza. Parabéns. Parabéns vocês por estar aqui junto com a gente. Obrigado. Adriano Gisael, diretor de cultura da cidade, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas barracas, né, eu vou mostrar pra vocês. Apesar que o pessoal já, que já teve aqui já conhece, mas quem não viu ainda, a gente vai mostrar aí pra vocês o que tem aqui. Essa aqui é a barraca da Associação dos Orquidófilos, né, da cidade de Santa Cruz dos Palmeiras. Vamos dar uma olhada aqui o que tem. Olha aqui, quanta delícia. Ó, Jesus amado. Olha aqui, ó. Que delícia. Vamos conversar com a responsável, Isa, faz favor. Dona Isaura. Boa noite, tudo bem, querida? Tudo bem. Nós estamos ao vivo. Ah, pelo amor de Deus. Fala pra mim, Dona Isaura, o que o senhor achou? Foi boa a arrecadação até agora? O que o senhor achou? Tá ótimo. Muito bom. E o que o senhor achou dessa oportunidade de conceder esse espaço, né, pro grupo? Eu acho que deve ter muito mais vezes. Muito mais vezes, né? O senhor está muito bom, está bem movimentado, uma ótima venda. Com certeza. E a exposição de orquídea, quando vai ter, Dona Isaura? Em outubro. Outubro, né? O segundo domingo de outubro. É isso aí. Para fazer a exposição, né? É isso aí, Dona Isaura. Muito obrigado, parabéns aí. Vocês estão de parabéns, viu? É isso aí, o pessoal aqui com uma bela organização aqui do... da associação, né, dos orquidópolis aqui de Santa Cruz de Palmeiras. Colocando várias delícias na mesa aí, pro pessoal saborear, olha só. Coisa boa. Vamos ver o que mais tem aqui. Bastante coisa, hein? Bastante coisa, pessoal aqui comendo. Oi, tudo bem? Casalzinho de pombinho, nós estamos ao vivo aqui, tá? Dá um tchauzinho. Oi, tudo bem? O que você está achando da festa? Está ótima. Gostoso? Maravilhoso. Comeu bastante? Comecei agora. A comida está boa? Está ótimo. Está ótimo, né? É isso aí, parabéns, Julio. Obrigado. Isso aí, pessoal saboreando aí. As crianças se divertindo, né? Tirando fotos aqui, ó. Você está tirando foto também? Vai lá, põe a carinha lá pra nós ver como é que fica. Vamos lá. Mas eu quero na mulherzinha. É. Vamos ver. Olha o Lucas. Vamos ver. Olha o Lucas. Olha o Lucas. É isso aí. Que bacana. Põe lá você, vamos ver. Põe lá. Põe lá lá. Ai, que linda. Obrigado. Isso aí. A Luciane continua aqui, né, Luciane? Não, agora eu vou comer, né, gente? É isso aí. Treinta a pila aqui, né, Luciane? Agora eu vou treinta a pila. É, vamos ver isso aí, gente. Vamos ver. Vamos mostrar mais o que tem naquela barraca lá. Pastel. Vamos lá ver os pastéis. Pessoal aqui fazendo pastelzinho. Oi. Oi, tudo bem? Boa noite. Da onde que é aqui mesmo? Aqui é da feira da artesanata. Feira da artesanata. É isso aí. O pessoal está fazendo pastel. É pastel, né? Pastel e crepe. Pastel e crepe. Olha que delícia. Pessoal aqui bem cabanchado, hein? Bem caprichado. Fazendo pastelzinho. Aí a filha está grande. O pessoal aqui está aguardando para pegar seu pastel. Você está aguardando para pegar o pastel também? Sim. Já? Que gostoso. Você já comeu pastel aqui? Já comeram? Não. Não? Vai ser bom. Você vai repetir. Se eu fosse você, já pegava dois, três já. Tá? É isso aí. O pessoal aqui aguardando na filha. O pessoal fazendo pastel. Bastante gente. A praça é lotada. Hoje é o último dia, né? Do Arraial do Julhão. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Vamos lá. Aqui é salgadinho. Da onde que é essa aqui, barraca? Da onde que é essa aqui? É da feira mesmo? É da feira. O pessoal faz da feira aí. É isso aí, ó. É salgadinho aí para quem... Gente, que fome, que cheiro bom. Que cheiro bom. É isso aí. Vamos dar uma olhada aqui o que tem. Mostrar tudo aqui para vocês. Olá, tudo bem? Tá com vergonha, né? Ah, eu não acredito. Eu não acredito que tá com vergonha. A barraca é da batata frita. É da onde que é aqui? Da aqui. Da artesanato mesmo? Ah, legal. Da feira do artesanato. O pessoal aí colaborando, né? Isso aqui é o crepe, ó. Tá fazendo. Olha lá, que legal. Olá, tudo bem? Muito jovem. Fazendo um crepezinho aí, né? Oi. Esse aí é do que mesmo? É de frango. O frango, né? De frango, sim. Isso aí, calabresa, por quê? Olha só que delícia. Deu água na boca aí, né, gente? Isso aí. Isso aí. Tá valendo a pena participar aqui? Tá valendo a pena. Medeu bastante, né? O movimento tá legal. O pessoal colaborou bastante, né? É isso aí. Parabéns. Obrigado. Agradecer a todos da imprensa. Está cobrindo o nosso arraio. Parado. Parado. Vamos falar com vocês. Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre esse... O... O Caiana. Tá? Vinte e quantos anos mesmo? Por volta de vinte e dois anos já. Vinte e dois anos. Começou em dois mil, se não me engano, como... É pete certo. Hoje mesmo nós brincamos com isso, que a gente sabe que começou em noventa e nove, mas... Arredondamos pra dois mil, sabe? Perfeito. Fala seu nome. Vamos pro primeiro conhecer o pessoal aqui. Eu sou o Edu Rocha, da Banda Caiana. Eu sou o Thiago Lopes. É o Thiago Lopes? Com muita alegria, há vinte e dois anos e seguindo com a Banda Caiana. Que bacana, gente. Que bacana. Maravilhoso estar aqui hoje. É a realização de um sonho, tocar no coretinho, na praça. Essa festa maravilhosa, essa gente maravilhosa aqui. Agradecemos muito a oportunidade. Muito. Fala uma coisa, vocês já tocaram em coreto? Coretinho. Primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. O que você tá achando dessa experiência? É lindo, né? O lugar da praça, o lugar aberto. É sempre gostoso de fazer show em praça pública. Você tem uma energia diferente das casas de show, muito fechadas, né? Então isso aqui é sempre muito gostoso. Traz uma energia diferente, perto da natureza, as pessoas. Todo tipo de pessoa vem assistir, então a gente fica muito contente. Parece que aproxima mais as pessoas, né? Faz parte de um aspecto da tradição popular em relação à música e ao contato com o público, né? É isso aí. E a gente é uma felicidade aqui hoje. Com a participação especial da Bela, da Sanfona. Vamos lá. Uma instrumentista incrível. Vem cá, apresenta ela. Hoje é uma honra. Ela tem toda a autonomia pra se apresentar. Nossa, vamos mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. É um prazer que eu mando a minha comida pra sair. Com um remédio. Com cada paraíba, pra tocar. Muito rindo. Mas é novinha. 23 anos. Nossa, eu prestei 12 anos. Falei, pô. E parece que toca 50 e alguns. Toca bastante. É isso aí. Dá uma bolinha aí. O pessoal vai acompanhar ao vivo aí? Dá uma bolinha. Vamos, vamos, vamos. Vai, dá uma bolinha. Coisa boa, gente. É isso aí. É isso aí. Nós vamos lá acompanhar ao vivo aqui com vocês, tá? Tá na hora, viu? Pelo que me falaram. É isso aí. É isso aí. Tamo aqui. Ó, fumaça aí rolando já. Tamo aqui ao vivo. Vamos lá. Ó lá. Esse é o Anderson Brede. Um baixista maravilhoso também. Mais um integrante. Que bacana. Vamos lá, presteita. Vamos lá. O Luizinho. Vamos a seitar o Luizinho. O prescultionista de bom cheio. Ó, bacana. É isso aí, Luizinho. Parabéns. Quem mais aqui? Tá o Juracinho aqui, ó. Que vai cantar também, né, Juracinho? Tudo bem. Vamos lá. Vamos fazer o bimbo aqui também. Ah, eu achei que o Juracinho ia cantar. Vamos lá. Mas, gente, parabéns, viu? Vamos aguardar aí. Vamos sair daqui pra não atrapalhar o pessoal aqui. Mix. E aí, Mix. Esse é o Denilson. Responsável aqui pelo sistema de som e iluminação. É isso aí, Denilson. Junto com os amigos aqui. É isso aí. Denilson, prazer, né? O pessoal aqui contratou, por exemplo, o seu serviço, que é aqui da cidade e não pegou de fora. Isso é muito legal, né, Denilson? Olha, isso é muito gratificante. Confesso que eu estou muito feliz. É uma oportunidade pra nós, que somos aqui de Santa Cruz das Palmeiras. Nascemos e moramos aqui. Estamos tendo a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Que ótimo, né, Denilson? Maravilhoso. E o dinheiro fica aqui. Isso que é importante, né? E, assim, é um serviço feito com muito amor e carinho, muito gratificante. Com certeza. A gente sabe que o Denilson aí, ele já ajudou muita gente. Ele já colaborou. Muitas vezes colocou o som de graça, né, Denilson? A estrutura que você tem, não dá pra ficar fazendo isso, né, Denilson? A gente sabe, nem que for pra ganhar pouco, mas tem que cobrar alguma coisa pra valorizar o serviço. Porque é tudo que é de graça, a pessoa parece que não dá valor, né, Denilson? É um investimento, assim, alto e, assim, retorno muito um cartaruga. É, vamos lá, pessoal. Mas, assim, estou muito feliz, gente. Feliz por estar, assim, atendendo e mostrando o nosso trabalho. É isso aí. Denilson, parabéns, viu? Mais uma vez. Olha aí. A estrutura do Denilson, ó. Que bacana. Denilson é um cara muito de gente boa, trabalhamos juntos, né? Muito de gente boa mesmo. Olha aqui, quem que eu achei, gente? Olha aqui. Tudo bem, Carlinho? Tudo bem. A festa tá bonita aqui, ó. Estou gostando da festa. Tá uma maravilha. Vamos aqui fazer um pouquinho de música brasileira, por nós, pela festa. Tá bonita. Se divirta, dança. Aqui vai meu abrigo. Muito obrigado. Isso aí. Toca aqui, Carlinho, ó. É, vamos lá, um abraço aqui, Carlinho. Grande abraço aí, ó. Olhei a terra dele. Vamos lá, banda, Caiana. Qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, ah. Por que tamanha a judiação? Canta, canta. Eu perguntei a Deus do céu, ah. Por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu. Tô com saudade do meu desejo, tô com saudade do meu desejo, tô com saudade do beijo, é do lé. O meu é carinhoso, o teu abraço gostoso, tem baseado com o céu. É tão difícil ficar sem você, o teu amor, o teu amor é gostoso demais. Meu cheiro me dá prazer, então estou com você, estou bem nos braços da paz. Eu perguntei a Deus do céu, eu perguntei a Deus do céu, não dá pra ser feliz assim. Eu perguntei a Deus do céu, não dá pra ser feliz assim. Tem dó de mim? O que é que eu posso fazer? Nossa senhora velha! Eu perguntei a Deus do céu, não dá pra ser feliz assim. Eu perguntei a Deus do céu, não dá pra ser feliz assim. Mas como não tenho ninguém, eu nego a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu! 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 Que coisa Que Deus Que falta Que Deus Que Deus Nós somos o que eu odeio Eu devo a vida sem doção Mas eu só tenho amor Que a cabeça só foi Vou jogar lá pra mim O meu jeito assim O meu é e o meu que tem Nós somos o que eu odeio Do meu jeito assim O meu é e o meu que tem Deixa a facção Oh Mas eu só quero Com amor Que não cabe O que eu sou bem É um chodão Pra mim O meu jeito assim Que alegre O meu viver É um chodão Pra mim O meu jeito assim Que alegre O meu viver Pode chamar o final Pode chamar o final Pode chamar o final Que tá aqui com a gente hoje Bela Rayana Uma salva de palmas Por favor Pra receber É Gustavo Lima É Gustavo Lima Irmão, obrigado É isso aí Tá aí o Gustavo Lima O produtor Da banda Caiana Parece É essa, hein Ixi Olá, pessoal Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso Tanto Guardando as recortações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Longe de casa Sigo roteiro É mais uma estação E alegria Alegria no coração Laue, laue Laue, laue, laue Laue, laue Laue, laue, laue A pessoal do teatro Oi, o que é o padre? É o padre É isso aí O padre, hein Vai ter? Vai ter ou não 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 vai ter? Aqui, ó Vamos mandar as soivas Quantas soivas vai ter? Soivado Quantas soivas tem? Vai ter umas 10 soivas aqui É, tem umas 10 Olha que chique que tá essa música Parabéns Essa aí Gente, tem muita barraca Não vai dar pra mostrar tudo pra vocês Tem muita barraca aqui, viu? Olha aqui Olha que delícia É a barraca do coquetel Ah, olha aqui, cara Olha que delícia Tudo bem? Tudo bem? Tá fazendo Onde é que o Alkis tem? Parabéns do Sul que é o Denk Parabéns do Sul Tá valendo a pena? Valeu a pena Valeu, né? É isso aí A gente tá colaborando aí Olha a bruta Essa aqui é top, hein? Apaga, olha que delícia Deu água na boca É isso aí, gente Olha que delícia Parabéns Fala pra mim O que você tá achando O que você tá achando da festa? Nota 10 Nota 10? Nota 10 O que você achou do lugar onde foi a festa? Ah, parabéns Ficou boa, né? Ficou bom, né? Bem enfeitadinho Ficou bom, né? Isso aí Um abraço É isso aí Um abraço É isso aí Pessoal, aí Já tá Tá colaborando, né? Hoje é o último dia, gente Que pena, né? Olha só Que família mais linda Deixa eu ver essa coisa Nossa Olha aqui Maria Júlia Oi, coisa linda Dá um sorrisinho do tio Cadê a risadinha? A risadinha do tio Ah, que perfeito Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando, né? É isso aí Pessoal gostando aqui Curtindo pra caramba a festa, né? Tudo bem com vocês? Oi, tudo bem Nós estamos ao vivo Tudo bem? É isso aí É a barraca de quem aqui mesmo? É da... Da onde que é a barraca? É da... Antigas e modernas Antigas e modernas É isso aí Gente, obrigado, viu? Olha só Olha, velho É isso aí Pessoal bem animado aí Da barraca Vem comer parcer Vem comer canje aqui É isso aí É isso aí É isso aí Pessoal bem animado aí Da... Cantigas e modernas Coral, né? Cantigas e modernas Tem outras aqui Barracas Gente, é muita barraca Tem como mostrar tudo não O que temos aqui? O que temos aqui? Que temos... Os copos animados Olha, minha vizinha Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Olha, os copinhos animados Que chique O pessoal vendendo os copinhos aqui Que show, né? Que chique O que você está achando? O que vocês acharam aí Desses dois dias de pesca? Está muito gostoso esse dia Foi bom? Para vocês ajudou bastante também? Sim, ajudou Vendeu bem Vendeu, né? Vendeu, né? Vendeu, né? É isso aí Parabéns Parabéns Vocês estão de parabéns aí Por participar também E que aconteça mais festas Como essa, né? Muito gostoso Tá bom? Obrigado Gente, obrigado Parabéns aí Pela exposição de vocês, tá? É isso aí O pessoal colaborando aí também Tem mais uma barraca Aqui da... Aqui é a barraca De doces caseiros Barraca de doces caseiros, né? Vamos dar uma olhadinha aqui Gente, olha só Você quer pimenta? Pimenta Pimenta Os docinhos É vocês mesmos que fazem Esses doces? Ah, a senhora que faz? Então conta pra mim Como que começou A fazer os doces assim? A senhora aprendeu De quem? Da avó Da bisavó Da... Eu aprendi sozinha Sozinha? Então Fui tentando Fui tentando Fui tentando Nossa Peguei assim hoje Olha, que legal E como Alguém deu dica De receita pra senhora? A senhora foi aprendendo sozinha A senhora procurava Alguma aula na internet Certo A senhora tem Desculpa perguntar 69 69? Mas a senhora tem cara de 20 28 Olha lá Tá vendo? Que bom Olha, com 69 anos Com essa disposição Qual que é a dica Que a senhora deixa Com essas meninas aí Essa juventude O que eu posso falar pra elas? Batalhar, né? Ser alguém na vida, né? Com certeza Fazia que eu que gosto O nome da senhora Santina 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 Muito obrigado Parabéns aí Pelos doces da senhora E parabéns por essa disposição também Deus que abençoe a senhora Conte a diferença Amém Obrigado, dona Santina É isso aí Dona Santina Um exemplo, né? De vida Com 69 anos Olha aqui as coisas que ela faz, né? Inclusive o pão Diz Bolo Doce Muito bom Parabéns Parabéns, querida Isso aí Gente, muito bacana isso, né? 69 anos Disposição que ela tem Muito bacana mesmo Isso aqui é a barraca da Bolsonaria do samba Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Dá licença Dá licença Aê Com brava, hein? Fala pra mim O que você quer que eu fale? O que você tá achando aí da festa? Como que foi esses dois dias pra campanaria? Tá ótimo, graças a Deus Eu tenho que ir com a organização muito boa O pessoal tá vindo e participando Tá Tá muito bom Deu pra recadar bem? Pra ajudar Ainda não dá pra fazer Vai conseguir fazer o levantamento só amanhã Certo Então, a princípio Atendeu as nossas administrativas Ai, que bom E tem a mais festa igual essa Com certeza Até o final do ano tem muito chama Ainda pra tudo O povo agradece Porque o povo gosta Tá sentindo falta da editação Com certeza Contato humano Eu tava descendo ali Fui descendo ali Um monte de gente na praça Tava sentindo falta É coisa maravilhosa E todo mundo gosta A gente já ficou muito preso em casa Vamos soltar agora, né? Deixa a gente livre É isso aí Obrigado, Israel Vocês tão vendendo só chope não? Como é que é? Chope, baião de dois Espeto, água, cerveja e refrigerante É isso aí Parabéns aí Parabéns pela participação de vocês aqui também Obrigado É isso aí Tá gostando? Gostando muito Como que é seu nome? Thaís Thaís Tá gostando Thaís? Gostando muito Tá dando um apoio aí também? Tá, né? É isso aí Thaís, muito obrigado É isso aí Ô Nino, muito obrigado A gente que agradece Obrigado pela participação É sempre importante divulgar o nosso trabalho Pra as pessoas saberem O que a gente faz É, eu só pude vir hoje Porque ontem eu tava de plantão Então não teve como Não, tá tranquilo Você veio no melhor dia Tá mais cheio hoje Tá cheio, né? Tá lotado Tinha bastante gente Mas tinha muito tempo Se estalhasse na cidade É, é verdade O mundo tá bem mais cheio Verdade Mas tá bom Muito obrigado Até mais Mostra o pessoal aqui Aqui o pessoal Olha, olha Olha a cara dele Nossa senhora Que chão Tá bom, Thiago? Olha o pessoal Aqui, olha Aqui tem choppinho, gente Choppinho geladinho Olha o Barbelinho O Barbelinho também tá jogando É isso aí Vamos ver aqui Gente, obrigado Viu, obrigado Seu Thiago Como é que você tá? Nós estamos ao vivo aqui Tudo bem? O que você tá achando a festa, Thiago? Tô achando maravilhosa Maravilhosa? Isso tem que fazer todo ano Todo ano? Todo mês eu acho que seria legal É, pelo menos um trimestral Pelo menos cada três meses tem alguma coisa assim, né? Tem uma festinha pra nós É isso aí Olha ali, tudo bem? Tudo bem Ela já pula na hora do jogo Ah, olha Não parece de mentira Cara, olha Olha que tabulho É de Taubaté Sabe é de Taubaté? Dá uma viradinha de lado É a grávida de Taubaté Desculpa, Thiago Vamos dar uma olhada aqui Vamos mostrar É inacreditável Gente, olha isso Taubaté Olha isso Que coisa mais linda Eu acho maravilhoso, meu amigo Acho maravilhoso A natureza é fantástica mesmo Vocês estão de parabéns Casal maravilhoso Obrigada Deus abençoe Essa coisa mais linda do mundo É o xerox do pai lá Fala pro tio O que você tá achando? O que você tá achando da festa? Muito legal Muito legal? Vem cá Junta aqui as duas Olha aqui Que coisa mais linda O que você tá achando? Gostando da festa? Tá gostando? Você já comeu bastante? E isso aqui na sua mão? O que é? Boneca É boneca Que boneca mais linda Como que ela chama mesmo? Delier 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 É um nome difícil Por isso que o tio não lembra O tio tá velho Não lembra E você mesmo? Como é que é? O nome dela? Como é que é, Tiago? Verônica A Verônica Verônica e Delier Olha que Nossa, que coisa mais linda Gente, parabéns 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 Então A festa tá muito boa Nós vamos aproveitar bastante Tudo que a gente comer Falou que tá com vontade Tem que encher Porque Vai comentando Vai fazer chá até das barracas Jesus amado Gente, ó Então O mês que vem Temos com vontade Né? Sim É Ai, que legal Gente, parabéns Parabéns Eu adorei a barriguinha Vamos mostrar Vamos fechar com ela Olha aqui, gente Que coisa mais linda É isso aí Parabéns Gente, vocês viram? Vocês viram que bacana? Que bacana Muito bacana Que barriga Eu fiquei inconformado É natureza, né, gente? É natureza Pessoal, eu acho que a gente É Acho que vai ficar Vai ficando por aqui Já tem outras coisas Pra fazer Que não vai dar tempo Da gente mostrar tudo Tá bom? Vamos ver se a gente Se a gente consegue Fechar por lá Pessoal da barra Eu tô dançando aqui Vamos pegar no praga Aqui, vamos ver Aí sim Vai, vai Continua Vai, vai Continua A data Pessoal do teatro Aqui todo vestido Ó É isso aí É isso aí Com essa imagem A gente vai encerrar Tá? Ele falou O que é o planejamento? É isso aí, gente Curtindo bastante O ano que vem Se Deus quiser Tem mais Um monte de tudo isso Que ganharia fundo Os projetos aqui da cidade Como aqui no projeto de Solar Viva E outras por aí Tem, se você não vê Cursa, tem ano que vem É isso aí Você não dá mais Você não dá mais Tá aí, gente Tá aí, gente Muito obrigado Muito obrigado mesmo Fiquem com Deus Boa noite E até a próxima Tchau, tchau TV Superativa A sua melhor companhia